E aí você ligado no canal, seja muito bem-vindo a mais uma top aula de violão aqui do canal. Nessa aula eu vou te ensinar a tocar 5 introduções lendárias da banda Legião Urbana, de uma forma simples e descomplicada, pra você tirar muita onda, então vem comigo. Bem, se você já é inscrito no canal, com certeza você já é parte dessa família, você sempre deixa o seu like, você sempre deixa o seu comentário e compartilha o vídeo. Agora, se por acaso você está chegando aqui agora, te peço, deixa aquele mega like, vai me ajudar demais. Não vai tirar nada do seu tempo, é só dar um pulinho ali agora. Vai ali, clica naquele joinha pra fortalecer o canal e se inscreva também, porque tem muito conteúdo absurdo pra alavancar o seu violão do Iniciante ao Muito Avançado aqui no canal. O canal tá lindo demais. E também convido você a me seguir no Instagram, porque tá rolando uma enormidade de conteúdos sensacionais de violão todos os dias pra alavancar o seu violão até o Muito Avançado. Então, bora pra aula. Bom, primeiro a gente vai fazer a introdução de que país é esse. Vamos lá. Bom, a gente sabe que essa música... Bom, de repente você não sabe, né? Mas essa música a gente tem três acordes, que é o Mi menor, o Dó e o Ré. E a gente faz um ritmo de rock no Mi menor, dá três batidinhas no Dó pra baixo, três batidinhas no Ré. Então a música é só isso. E a gente tem o riff de introdução dela que vai ser bem legal, olha. Corda 2 na 5ª casa E corda 1 na 7ª casa Eu vou tocar essas duas cordas, uma de cada vez. Vou tocar isso três vezes, né? Aí depois eu vou dar um tempinho, vou tocar a 4ª vez E vou descer um tom. Vou descer com a corda 2 pra 3ª casa e a corda 1 pra 5ª. E vou tocar uma vez. Depois eu inverto a ordem desses dedos, olha. O dedo 1 vai pra 1ª corda e o dedo 4 que eu tô usando aqui vai pra 2ª. E eu vou tocar 3 vezes. Vou dar um espaço e vou tocar de novo uma vez. E inverto os dedos de novo e toco mais uma vez. Então é só isso. Olha, eu vou fazer bem lentinho. De novo. Até adquirir velocidade. Então agora vamos para a 2ª introdução que vai ser da música Será. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai usar pra fazer a introdução normalmente os acordes que a gente usa na música. Dó Sol Lá menor e Fá Como que vai funcionar? A música que fica no ritmo de rock, né? A gente vai fazer esse movimento aqui, olha. A gente vai descer 2 vezes e vai subir. Na subida a gente vai colocar o dedinho mínimo aqui na 3ª casa da 2ª corda. Assim, olha. Certo? Depois eu subo de novo completando a batida Tiro esse dedinho na hora da descida olha, pra voltar pra formação normal assim, olha. E vou pro Sol E aí no Sol eu vou fazer a mesma coisa desço 2 vezes E na subida eu vou colocar o dedinho indicador aqui na 3ª corda 2ª casa assim, olha. Subo de novo e na descida eu tiro esse dedo. Certo? Então até aqui fica assim olha que legal Bem legal, né? Faço o Lá menor normal Faço o Fá normal E depois eu vou fazer o Dó da mesma forma que eu fiz da primeira vez O Sol a gente não vai fazer mais nada no Sol vai tocar o Sol certinho sem botar dedo em lugar nenhum Vai pro Lá menor toca o normal também Só que aí no Fá a gente vai fazer esse Fázinho aqui olha, dedo 1 na 2ª corda 1ª casa e dedo 3 na 4ª corda 3ª casa com a 3ª corda bem solta porque é essa nota que toca Certo? Olha o efeito lindo que dá bem lentinho E aí a introdução fica igualzinha tocando mais rápido 1, 2, 3 e... Tire suas mãos de mim E aí vai Eu não pertenço a você E aí a gente tira a onda e toca a música todinha Vamos então pra terceira música que vai ser a música Tempo Perdido Bom, essa música eu vou ensinar de duas formas diferentes a introdução Dedo 1 na 10ª casa da 4ª corda Dedo 3 na 12ª casa da 3ª corda e dedo 4 na 12ª casa da 2ª corda E eu dedilho essas 3 cordas uma de cada vez 4 vezes Depois eu venho com o dedo 1 pra 7ª casa a mesma corda a 4ª corda o dedo 2 vai estar na 2ª corda 8ª casa e o dedo 3 ou o dedo 4 você que escolhe vai estar na 3ª corda na 9ª casa e a gente vai fazer as mesmas 4 vezes a gente vai depois subir um tom disso aqui olha o dedo que estava na 7ª casa vai pra 9ª o dedo que estava na 8ª vai pra 10ª e o dedo que estava na 9ª vai pra 11ª e eu vou fazer 4 vezes também então o movimento completo olha que legal e aí vai pro Mi menor e vai lá Mi menor Ré Dó o Rocão né Lá menor o Si menor e o Mi menor a música em si você já deve até tocar mas essa introdução é muito legal e agora eu vou ensinar umas duas formas se você por acaso quer tirar aquela onda mostrando pro seu amigo que você sabe fazer de outro jeito dá uma olhada a gente vai usar olha o dedo 1 na 3ª corda 5ª casa o dedo 4 na 2ª corda 8ª casa e o dedo anelar vai ficar aqui na 7ª casa então o dedo indicador na 5ª casa 3ª corda dedo mínimo na 8ª casa 2ª corda e dedo anelar na 7ª casa 1ª corda e vou fazer o mesmo movimento 4 vezes e vou voltar com o dedo indicador para a 2ª casa da 3ª corda o dedo mínimo na 2ª corda mais na 2, 3, 4 na 5ª casa e aí eu vou usar o dedo médio na 1ª corda 3ª casa e vou fazer 4 vezes subo um tom e faço o mesmo movimento então olha que legal que fica e aí você tira aquela onda arrumada porque além de tudo vai adquirir uma boa abertura agora vamos supor que tem um amigo que já saiba fazer essa introdução e vai querer tocar e você quer tocar junto também mas não quer fazer igual então a gente faz diferente olha que legal vamos colocar aqui o dedo como se a gente fosse montar o Dó terceira casa da 5ª corda e vou tocar a 5ª corda 3ª corda e 2ª corda e eu vou tocar isso 4 vezes aí eu vou colocar olha só um dedo aqui na 4ª corda 2ª casa e vou dedilhar a 5ª corda a 4ª e a 3ª 4 vezes e aí a gente faz essa pestaninha aqui olha na 2ª casa e coloco um dedo na 4ª corda 4ª casa e toco só a 5ª 4ª e 3ª cordas e aí fica bem legal para tocar junto porque a gente vai fazer assim olha que legal e começa a música deu para tirar muita onda agora vamos então para a nossa 4ª introdução que vai ser de pais e filhos vamos lá bom nessa introdução lendária a gente vai fazer o seguinte dedo 1 aqui olha na 2ª corda 1ª casa e eu vou tocar a 5ª corda solta junto com essa corda vou colocar o dedo 1 agora na 5ª corda 2ª casa e o dedo 3 na 2ª corda 3ª casa vou montar um Dó maior e vou tocar o baixo e vou tocar o baixo que é a 5ª corda junto com a 1ª corda só e dedilho para baixo 3ª corda 2ª e 1ª assim só isso depois eu vou com o dedo 1 para a 7ª casa da 4ª corda e o dedo 4 para a 8ª casa da 1ª corda toco só essas duas cordas só que o dedo 4 que está aqui na 8ª casa a gente vai arrastar para a 10ª assim novamente novamente vou vir aqui nesse mesmo movimento que eu estava fazendo com o dedo 1 para a 4ª corda 4ª casa e o dedo 4 na 1ª corda 5ª casa toco essas duas cordas depois arrasto o dedo 1 da 4ª casa para a 5ª e o dedo 4 vai vir para a 7ª vai abrir um pouquinho assim e toco a 4ª e a 1ª cordas espero um tempinho e dedilho a 3ª 2ª e 1ª bem lentinho olha como é que fica legal até adquirir uma velocidade legal para ficar assim e aí tira mais uma onda absurda com essa introdução lendária essa sim é lendária agora vamos para a última introdução que vai ser a introdução de Faroeste Caboclo essa música também é muito lendária vamos lá bom primeiramente a gente vai montar aqui olha dedo 3 e dedo 4 na 2ª e 1ª cordas aqui na 3ª casa que vai ser a base do começo do solinho de introdução a gente vai com o dedo médio colocar aqui no Dó que é a 3ª casa da 5ª corda e a gente vai dedilhar assim olha o baixo e aí a gente vai mudar o dedilhado um pouquinho a gente vai tocar olha na 3ª corda com o dedo médio e na 2ª corda com o dedo anelar e volto com o dedo médio assim novamente e a gente vai fazer isso com o baixo aqui no Dó com o baixo aqui no Si olha voltando com o dedo indicador aqui para o Si e o mesmo dedilhado vou com o dedo indicador para a 6ª corda na 2ª casa e toco essa corda e o mesmo dedilhado vou com o dedo médio para a 3ª casa da 6ª corda e toco o mesmo dedilhado e a gente faz isso 3 vezes 2 3 e da 4ª vez para encerrar a gente vai começar igual tocando no Dó no Si e a gente vai montar um Ré com Fá sustenido nesse desenhozinho que faz assim olha dedo 1 na 6ª corda 2ª casa dedo 2 na 3ª corda 2ª casa e dedo 3 na 2ª corda 3ª casa e a gente vai dedilhar assim baixo 4ª corda 3ª 2ª e depois 4ª 3ª 2ª a gente faz isso 4 vezes olha como é que fica a introdução completinha não tinha medo tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu e aí vai aquele musicão certo eu mudei a ordem desses dedos nessa introdução para o dedilhado porque quando a gente chega no Ré com Fá sustenido a gente está dedilhando por dentro com o dedo indicador na 4ª corda e aí o dedo 2 e o 3 já estariam acostumados naquela cordinha que eu falei o dedo 2 na 3ª e o dedo 3 na 2ª se você quiser tocar convencionalmente com o dedo 1 na 3ª e o 2 na 2ª pode normal só que na hora do Ré com Fá sustenido tem que subir o dedilhado certo então ficaria assim certo mas aí fica a seu critério então é isso aí mais uma mega aula mas olha dá para tirar muita onda com essas introduções lendárias me conta aqui nos comentários o que você achou se você curtiu esse conteúdo para que eu possa trazer outros conteúdos que você curta se inscreva no canal ative as notificações não custa nada olha dá um pulinho lá se não foi ainda vai lá olha gostou do vídeo acha que esse vídeo foi útil para você de alguma forma então não custa nada dá uma clicada bonita ali naquele curtir naquele joinha para fortalecer o canal para o YouTube poder estar me recomendando para outras pessoas poderem assistir também esse vídeo aprenderem também essas introduções assim como todo o conteúdo do canal que com certeza vai mudar a sua vida no violão então um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau